Salve galera! Beleza? Canal Dantas Games, meu nome é Dantas, trazendo o primeiro vídeo do Mini World Esse joguinho que eu comecei a jogar um dia desse, semana passada E nesse primeiro vídeo eu estou trazendo aqui um pouco sobre a nova atualização da versão 0.34.0.10 Ela trouxe, entre outras coisas galera, o bloco de transferência e a nova bancada A mesa de trabalho, a bancada de trabalho, para a gente poder produzir, criar uma arma Eu vou mostrar a vocês aqui como é Tivemos também atualizações de novas skins, novas roupas, para a gente editar o nosso personagem Que seria aqui ó, você clica aqui na cabeça do boneco, vai aqui em editar Demora um pouquinho, trava um pouquinho aqui Destrava um disso, destravou Aí, vocês vão ver que tem algumas coisas novas aqui ó Por exemplo, isso aqui é novo, não tinha antes Você vai olhando aí, vai vendo o que é novo, o que não é Beleza galera? Isso foi uma das novidades né Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês mesmo É o bloco de transferência e como criar as armas galera Não se esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal O nome do canal é Dantas Game, para quem estiver vendo esse vídeo aí no Facebook ou no WhatsApp Compartilhe os vídeos aí com seus amigos também galera, para ajudar aqui o canal, beleza? Então você vai criar aqui, eu estou usando um mouse Um mouse sem fio no celular, eu não estou no computador viu galera Vou criar um novo mundo Aí você clica em criação, vem aqui ó, modo desenvolvedor Deixa plano, se você quiser né Se você quiser deixar pastagem, você pode deixar Se quiser deixar lona também, eu vou deixar em lona E aqui ó, vou tirar, para não atrapalhar animais e monstros, eu vou tirar Então vai ser um mundo bem limpo, sem nada Sem árvores, sem água, sem nada Bom, então vamos lá O que você vai precisar para fazer o bloco de transferência? O bloco de transferência é na verdade, é como se fosse um teletransporte rápido e fácil Muito fácil de fazer, você vai clicar na bolsa Esse botão editar, essa aba editar, só vai aparecer se você fizer do jeito que eu falei Criar o mundo do jeito que eu falei Tem que ser criação e tem que ser modo desenvolvedor, certo galera? Então você vai aqui E, vixi, cadê? Tá aqui Esses dois blocos que você vai usar, basicamente Esse, que é o núcleo É o núcleo, bloco, núcleo de transferência E esse aqui Esse aqui, eu vou explicar depois para que é Então vamos lá Eu vou aqui com o núcleo Clico aqui Vou usar a mão aqui E aí galera, vocês tem que ter outro núcleo desse Como é que você vai entrar aqui e vai aparecer onde? Sei lá, no nada, no céu Não, tem que ter outro Então eu vou caminhar aqui Deixa eu voar aqui que é mais rápido Vou bem longinho aqui Vamos ver aqui como é que está a distância Vixe, Maria Ah não, tá ali, pensei que não dava para ver Pronto Vou deixar um aqui E aí, esse aqui galera Eu vou clicar Esse é o número 2 Porque está destacado aqui Esse é o número 2 E aquele lá é o número 1 Certo? Então vamos lá Esse é o número 2 E só para A gente ficar ciente que aqui é o número 2 Vou deixar aqui Pronto Esse é o número 2 Tá vendo? Vou clicar aqui E aí você vai adicionar o destino da transferência Você pode colocar aqui em notificação Alguma dica Ou qualquer outra coisa que você quiser Por exemplo Ir até o bloco 1 Você pode colocar aqui Para dizer para onde é que você vai Quando subir em cima desse bloquinho aqui Então você vai clicar E só vai ter uma alternativa Porque só tem um bloco sobrando É o número 1 Clicou Bota em confirmar Pronto Isso aqui eu não vou mexer aqui Não vou mostrar isso para vocês Tá? E é só confirmar aqui Não mexe mais nada Pronto Tá feito um bloco de transferência Um teletransporte Rápido e fácil Como é que ativa É só você subir Subiu aqui Você já vai para aquele outro Aí está flutuando Aí está flutuando Espera aí Vai meu Deus Pronto Tem que subir Tem que ficar em cima dele Pronto Está vendo aqui Está vendo ele lá Esse aqui é O número 1 Estou colocando isso aqui Não precisa não É só para vocês Entenderem melhor Esse é o número 1 Ele não está configurado Se eu subir nele Eu não vou para canto nenhum Galera Porque ele não está configurado Nenhum destino Está vendo? Então vamos configurar ele Para ir para O bloco 2 Como é que eu vou fazer isso? Clica aqui de novo E aí Bloco 2 Só tem ele Pronto Confirmado galera Então quando eu subir aqui Eu vou parar Lá no bloco 2 Pronto Está vendo aí galera Pronto Vocês já aprenderam aí Como é que faz a transferência O bloco de transferência E para que serve Esse bloco azul Esse bloco azul Ele é Uma extensão Como assim uma extensão? Vou mostrar aqui a vocês Ele é uma extensão De um bloco Tem que estar conectado no bloco Vou mostrar aqui Ele tem um limite De uso Conectado aqui Pronto E o que é essa conexão A extensão Como o próprio nome está falando É uma extensão Se eu triscar aqui Nesse bloco azul É como se eu estivesse subindo Em cima desse bloco Desse núcleo Certo? Que está conectado Nesses bloquinhos azuis Então se eu encostar aqui É só encostar galera Eu já vou ser teletransportado Lá para o número 1 Viu aí? Entendeu? Para que serve o bloco azul? Outra coisa que eu descobri Nesse bloco azul Que foi até uma curiosidade Você pode até trolar um amigo Ou não Porque eu acredito que todo mundo Depois vai saber disso aí É que esse bloco Você não consegue galera É Deixa eu mostrar aqui O que é que acontece Quando você Passa por cima dele Ele na verdade Ele é um Pode ser uma armadilha Ou Uma passagem Meio que secreta Não é tão secreta não Mas Dá para brincar com ele Ó Vou botar aqui Opa Errei Errei de novo É aqui meu filho Em cima Pronto Errei galera Olha Destrói Destrói Aqui Pronto Tampei Beleza Vocês estão vendo que está tapado aí Né galera Só que na verdade Esse bloquinho Ele não é sólido Ele não fica sólido Vocês vão ver que quando eu passar por aqui Eu vou cair nesse buraco Uh Caiu Tá vendo aí E dá para ver os bloquinhos lá Só que esse bloquinho Ele não é sólido Olha aí Uh Tá vendo aí Vou cair aqui Vou cair no buraco de novo É uma coisa engraçada É uma coisa interessante aí Se você quiser usar Sei lá Para trollar alguém Né Bom Deixa eu ver aqui o tempo do vídeo Bom galera Aqui a outra coisa que eu disse que ia mostrar É a Fabricação da arma Né Como criar arma Então vamos aqui para outro local Aqui tá bom Você vai entrar aqui na bolsinha de novo Na bolsinha você vai aqui em ferramenta E vai escolher esse aqui Puxa aqui Parou Pedi para parar Já parou Aí Esse aqui ó Tá vendo É a nova bancada Vou colocar ela aqui E vou pegar uns cubos aí coloridos aí para vocês verem aqui o que é que eu vou fazer Deixa eu ver aqui Básico Material Especial Vou pegar esses coloridos aqui Esse aqui E esse aqui Esse aqui vai Vamos ver se dá certo né Com esses blocos aqui O que você vai fazer Vai pegar Esse item aqui ó E vai jogar aqui em qualquer lugar Vai aparecer isso aqui Vai aparecer aquele negócio lá O que diabo é aquilo ali Aquilo é um braço galera É um braço Uma mão É o braço E no final é a mão Que é quadrado né Tudo aqui é quadrado Não tem uma perfeição né Então o que é que você vai fazer Você vai construir Tá Só galera Que eu não aprendi uma maneira De construir De começar a construir A partir daqui ó Ele não prega Tá vendo Ele não prega Deixa eu vir mais pra cá Vou cair aqui Uuuuh Pronto Ele vai começar aqui ó Vamos colocar aqui Esse preto aqui Oi Ai meu Deus Isso aqui galera Eu vou fazer bem mal feito Só pra vocês verem como é Porque também se eu for fazer Bem feitinho agora Vai demorar muito certo Deixa eu ficar aqui em cima Que é melhor Assim é mais rápido Tá 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 Ele tem que conectar na mão Ó Uh Vamos ver aqui Já passei né Já passei bastante Viu ver É meio difícil Viu galera Não Não é difícil Não Não é difícil Não É difícil É um prédio alto Pronto 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 Vocês estão vendo que conectou No bracinho aqui No bracinho né O que vocês podem fazer agora Conectou no bracinho aqui véi Deixa eu ver Sei lá Pode colorir aqui né Sei Dois Três Aí vem com esse aqui Um Três Ai Vai E aí Calma viu galera Que eu ainda não terminei não viu Calma aí Tô fazendo sem colocar pausa Pra vocês entenderem bem direitinho aí Pronto, tá bom Dá pra pensar que é uma espada né Sei lá, uma espada samurai, não sei Então vamos aqui agora Ó Tem que ter espaço aqui ó Tem que ter espaço aqui Se não tiver espaço aqui Vocês não vão conseguir pegar a arma nova Então vamos deletar tudo aqui Pra ter bastante espaço Pra gente testar várias maneiras aqui De fazer a arma, certo Pronto Tirei logo, foi tudo Então você vai vir aqui agora na mesa Vai clicar nela Clica na mesa E aí vai aparecer isso Aqui Se você quer fazer uma arma Uma arma tipo um martelo Uma espada Essa aqui é uma arma de fogo Que vai atirar Nessa aí bala, projétil Esse aqui galera É uma arma que você joga ela Lança ela Tipo um arco né Joga ela E esse aqui É como se fosse um arco e flecha Então vamos aqui nessa primeiro Vamos criar aqui E aí vocês criaram aqui Clica nela Certo? E fecha Então ela vem pra cá Por isso que eu disse a vocês Que tem que ter espaço aqui ó Vamos pegar ela aqui Tô com ela na mão Tô com ela aqui ó E fica meio esquisito né Fica na cabeça atravessado né Tipo eu tô morto aqui né Na verdade eu já tô morto aqui E aí vamos ver ó Legal né A espadinha aí ó Só ficou meio Meu mal feito né Onde é que ela aparece e tal Mas enfim Um negócio bem legal de fazer Aí vamos ver agora Outro estilo aqui Arma de fogo Só fazer galera Fiz já Já fiz Clica nela Fecha E essa segunda aqui ó Uh Carrega a arma Trinta balinhas E agora ó Aí ó Uh Tô atirando com a espada né Beleza Vamos pra outra agora Projétil É aquela que você vai jogar ela Clicou aqui Clica em fazer Clica aqui E fecha Essa você joga ó Opa não peguei ela Essa aqui Pronto Uh E aí tem uma coisa interessante galera Deixa eu iluminar aqui Deixa eu dar uma iluminada aqui Pra vocês verem Que vocês vão ver que ela tem uma física ó Ela se mexe ó Tá vendo ó Você bate nela aqui ó Ó Ó Tá vendo aí Bom vamos pra A última aqui Voa canarinho Voa Opa O arco Vamos ver como é que fica o arco Cadê o arco Opa Eu não peguei né galera Eu deixei lá Pronto Tem que pegar Tem que catar ela lá O arco É tipo O A do projeto A de bala né De atirar né Só que é um arco né Deixa eu ver aqui E aí vai uma flechinha mesmo Ó galera Uma flechinha ali ó Tá vendo Você tá usando a espada Mas que sai mesmo É uma flecha Uh Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse tutorial aí De como fazer os blocos De transferência Que é um teletransporte Também né Não deixa de ser E As armas aí Personalizadas Viu galera Um abraço aí pra vocês Deixa aquele like aí Que ajuda muito Compartilha o vídeo aí Nas redes sociais No whatsapp No face E é nóis galera Até amanhã Até o próximo vídeo Valeu Um abraço